Música Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão. O tema de hoje é sobre o mercado erótico. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Mercado Erótico Sensual, são gerados mais de 100 mil vagas de emprego, direta ou indiretamente nessa área, movimentando mais de um bilhão de reais, vendendo mais de 70 milhões de produtos em mais de 10 mil pontos em todo o Brasil. E para tratar desse tema, hoje recebemos Camila Souza, que é sócia proprietária da empresa Sex Shop da Mulher, aqui em Curitiba. Em um minuto, você não pode perder. Música Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estúdio no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovado. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café Congestão. O tema de hoje é sobre o mercado erótico. E recebemos hoje Camila Souza. Camila Souza é formada em empresas gerenciais e atualmente faz pós-graduação em educação sexual. Bom dia, Camila. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Muito obrigado pela sua participação. A primeira pergunta é como você caiu nessa área? Bom, eu trabalhava numa loja e eu não estava muito satisfeita com o trabalho que eu estava fazendo lá e saí. Aí eu estava em casa e eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar em casa. E minha mãe comentou, ah, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja e ela está precisando de alguém para ajudar ela. Você não quer ficar lá uns dias? Falei, então vamos, né? Quando nós entramos na galeria, onde tem a loja atualmente... Galeria? Galeria Glaser. Eu passei reto pela loja. Daí minha mãe parou na porta e falou, ah, é aqui. Aí eu olhei para ela e falei, você está brincando. Ela falou, não, é aqui. Aí eu entrei e nunca mais saí. Quantos anos você tinha? 18. Tinha recém feito 18 anos. Eu fiz 18 em setembro e fui trabalhar em novembro. Nunca mais saí. E assim, antigamente tinha muito preconceito com o sex shop. Até eu lembro uma vez que a gente conversou, quando o programa era de rádio ainda, que antigamente no sex shop tinha cineprevê, essas coisas. Como que funciona? Mudou? Porque eu estou acompanhando a sua carreira pelo Facebook, estão tendo bastante entrevistas, jornais. Como que está agora esse mercado? Na verdade, a queda de tabu é grande. Hoje, no mercado erótico em si, apenas 1% das lojas trabalham ainda com essa questão mais pornográfica, com o mercado pornográfico. O resto, eles estão todos se aliando para trabalhar com a sensualidade, com o bem-estar feminino, porque, hoje em dia, uma média de 64% dos consumidores são as mulheres, porque a mulher é muito mais romântica. Ela quer fazer uma surpresa, ela quer agradar o parceiro, parceira, e o resto fica para os homens. E o preconceito em si, hoje, então, está mais tranquilo, porque até então, assim, parecia que algo meio, até comentava com você, parece que era algo meio sujo, algo meio proibido, assim. Ah, não, era muito mais devassos que iriam, não é uma coisa tanto que você colocou o bem-estar nesse sentido. É que, antigamente, as pessoas olhavam o sex shop como um lugar da perversão, e hoje em dia, não. E como, na época, são os tabus que foram quebrados, as pessoas não falavam de sexo abertamente, você não podia ter essa liberdade de conversar, de perguntar, de achar que você tem um problema, ir atrás para resolver, porque o sex shop não envolve só o erotismo. O sex shop também envolve a parte da saúde, que daí entra o pomporismo, que é quando a mulher tem incontinência urinária, às vezes a pessoa tem um derrame, fica com problema na face, tem vibrador que você usa para ir massageando. Então, foram abrindo portas, que foi tirando um pouco desse preconceito, e essa questão de tirar a pornografia de dentro do sex shop também mudou essa visão das pessoas. Bacana. E quem são os maiores clientes? Falou que a mulher é o maior cliente, mas por que a mulher? O homem não vai, o homem, de repente, é que assim, eu me vejo, não sei o que eu faria numa loja dessa, mas como que funciona? De repente, a mulher vai, vai a mulher, ela vai sozinha, vai com as amigas, depois ela volta, como que funciona? A compra em si? É que geralmente assim, como eu falei para você, a mulher, ela é mais romântica, então ela quer comprar uma lingerie diferente, ela quer usar um olhinho de massagem, ela quer fazer uma surpresa, e ela sente mais liberdade de entrar numa sex shop do que um homem. Um homem entrar lá e pedir alguma coisa, ele se sente mais acanhado. Geralmente, elas vão com as amigas, as amigas indicam, e no meu público, a maioria é mulher por quê? Ele já vem até do nome, que é sex shop da mulher. Então, às vezes, os homens ligam e perguntam, ah, eu posso entrar na loja? Pode, não tem problema. Mas assim, isso já atrai mais o público feminino. Até porque toda a nossa especialização é focada no bem-estar, no casal, na sensualidade. Então, o homem fica meio assim, será que eu posso, será que eu não posso, será que eu devo? E os que já estão consumindo os produtos, levando para dentro de casa, geralmente são os maridos das nossas clientes. Elas conhecem a loja, depois voltam com ele, depois eles voltam sozinhos. Ah, e é casal? Geralmente casal vai... Casal procura bastante. Como se fosse no mercado, assim, fazer compra, e ficar discutindo arroz, e discutir um produto, muito assim... Quase isso. É, vai ser muito engraçado. E vocês fazem eventos também, sabe, contando, né? Essa questão da saúde, de eventos que vocês fazem, de concorridos, assim. Então, nós trabalhamos com cursos sensuais e eróticos, em parceria com uma palestrante. Aí tem as palestras no espaço da loja, as meninas, às vezes, fazem grupinhos fechados. Nós acertamos tudo, o horário, como é que vai funcionar, chá de lingerie, chá de panela, se é só uma reunião de amigas, um happy hour, até aniversário a gente faz no espaço da loja. É porque a nossa loja tem 100 metros quadrados. É, ela é linda, essa loja. Só vi por fora, como eu te falei, só vi por fora. Não teve coragem de entrar, né? Nunca entrei, ela não teve coragem de entrar, né? Então, ela tem 100 metros quadrados e disponibiliza champanheira, frigobar, micro-ondas. Eu acho que tu tá vendo o seu Facebook, porque eu sigo você no Facebook. E as fotos, acho que foi da inauguração, que tava você com champanhe, todo mundo feliz. Foi, aquela lá foi a reinauguração, na verdade. Porque antes a loja era menor e daí, depois que a gente começou a trabalhar com essa parte de cursos, palestras, a gente ampliou um pouquinho a loja. Até por questão de produto, que já tava ficando muito, muito pequeno o espaço. E eu acho muito bonito, né? Porque vocês vão pela frente, aquela fachada lá, com aquele símbolo da fechadura, né? Pra questão, pra aguçar curiosidade, pra um mundo que a gente não conhece. Eu acho que até o preconceito veio daí. A gente é preconceituoso com aquilo que a gente não conhece. Então, e vocês, naquele clima de, nossa, o que será que ali, você tentar olhar. E acontece muito, as pessoas ficarem tentando olhar. Acontece. Vai ser muito engraçado, você dentro da loja, as pessoas com a cabecinha tentando olhar. Porque, em lojas convencionais, com a vitrine aberta, você consegue ver os produtos. E, às vezes, a pessoa acaba passando batido. Então, só o fato de ter a fechadura ali, ele já quer olhar, já quer saber o que tem lá dentro. Por que que tá daquela maneira. E a ideia da fechadura também, ela veio, porque todo mundo tem um segredo. Quando a pessoa tá com o seu parceiro, com a sua parceira, entre quatro paredes, eles têm os seus segredos, eles têm as suas manias, têm o que gosta, o que não gosta. Então, você passa essa ideia também. Você, né, transformar aquilo no teu segredo, na tua caixinha de Pandora, no teu diferencial com o parceiro. E seu trabalho deve ser muito mais psicológico do que vender em si, né? Porque imagina, chega aos clientes, primeiro tentar puxar a informação, né? Como uma venda, eu acho que deve fazer uma venda muito mais personalizada. A partir do cliente, tem que perguntar as coisas. As pessoas, às vezes, têm vergonha de falar. Então, é muito mais assim. Você tem um divã lá, por exemplo. É, na verdade, assim, não diria que temos um divã, mas o nosso atendimento, ele é sempre muito personalizado. Porque não é um produto comum, não é uma coisa que as pessoas conheçam, assim, você vai chegar lá e você vai saber pra que serve tudo isso. É, na verdade, eu posso um bloco não saber essas coisas aí. Então, eu tenho que te explicar pra que serve, como é que você vai usar, se é o seu caso ou não de usar um produto desse, uma lingerie que fique legal no seu corpo, um vibrador que se encaixa à sua necessidade, o que você tá procurando naquele momento. Tem essas coisas aí. Tem tudo. Então, você tem que atender o cliente, prestar atenção no que ele tá procurando ou, às vezes, na solução do problema dele pra poder auxiliá-lo. Porque não é uma coisa, assim, comum que ele vai entrar lá e vai saber o que que é. E eles falam de bons problemas, assim, pra você? Ou no começo é meio assim, daí você tem que criar todo um clima de confiança pra daí ir soltando aos poucos, assim? Porque, às vezes, a gente tem vergonha de falar das coisas da gente, assim, né? Ah, eu tive, sei lá, uma disfunção erétil, eu tenho vergonha de falar isso. E as pessoas não têm vergonha de falar para os outros. Então, é um trabalho muito forte na sua área de conversar, não, é normal, acontece com todo mundo. É um homem, geralmente, mais difícil. Quando se trata do problema de ereção, pro homem já é mais difícil chegar no assunto e falar, então, você tem que fazer todo um processo até que ele resolva contar o que que aconteceu, por que que não tá funcionando, por que que não deu certo. Então, é um processo mais demorado. A mulher já não. Que como ela chega lá e ela vê que você tá dando margem pra ela falar do problema dela, aí é que ela senta e conta mesmo. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, não tô satisfeita, não tô sentindo prazer, eu nunca tive um orgasmo. Então, daí você começa a fazer todo o trabalho. Ah, vamos experimentar um gel? Vamos, você acha que já dá pra usar um vibrador? Aí você vai trabalhando com ela com mais facilidade do que com o homem. O homem, quando se trata... Faz como se fosse um médico, você faz um tratamento, então... É, na verdade é uma coisa, sim. Primeira semana, gel, não sei o que, depois assim, sim, é sacada. Sinta, liga, não sei o que. É, quase como se fosse. Só não sai de lá com o receitório. É, que interessante. Camila, vamos fazer um intervalo e a gente já volta? Tá, ok. Recado pra você. Você sabia que a maior nota do Enad do Brasil é do Grupo Ninter? Vamos assistir? Então, assim, pra mim o conhecimento não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos. Com 15 anos eu recebi minha primeira promoção. Com 20 anos eu já era chefe do escritório. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, que é o que encaixava com a minha realidade na época. Após o início do curso, eu tive a minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, nunca vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação eu participei de três polos. E não tive dificuldade ou nenhum problema pra poder concluir o curso. Fui convocado pro Enad, concluí a prova. Há um mês, mais ou menos, recebi um comunicado pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha. Daí eu olhei lá e realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né. Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e feliz com os resultados dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado. Então isso foi importante pra mim também. Pra mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né. Pra mostrar pra família, pros filhos. Estamos de volta com o programa Café Congestão. Hoje o Bate-Papo é com a Camila Souza sobre o Mercado Erótico. Camila, e a questão dos filmes e literatura? Porque tem lá aquele filme 50 tons de cinza, 50 tons de, não sei, das couve lá. Isso tem influenciado, como que funciona? Porque eu acho que mexe muito com o imaginário das pessoas que a gente comentou no bloco anterior. Como que tá sendo essa influência nesse sentido? Você vende esse livro, por exemplo, lá no sex shop, não sei. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha esposa no... No ginecologista, no absceta dela. E tinha lá, em cima da mesa pra vender um livro. Eu falei, nossa, que loucura, comprar livro no ginecologista, assim. Que é muito a ver com a mulher, assim. É que o livro, na realidade, virou uma sensação. Mas nessa parte de literatura, de filmes, começou com o De Pernas pro Ar. Esse, se eu não me engano, 2008 pra 2009. Que ele é um filme brasileiro, da Ingrid Guimarães. Que ela retrata como é trabalhar numa sex shop. Ela trabalhava, se eu não me engano, com marketing. A vizinha dela tinha um sex shop. Na verdade, elas não se davam bem, acabaram se conhecendo e foram trabalhar juntas e virou um sucesso. Eu, na minha visão, começou assim. Porque daí as pessoas tiveram acesso ao sex shop num cinema. Então eles tiveram uma visão diferenciada daquilo que os tabus que foram pregados antigamente estavam mostrando pra eles. Até porque, assim, a sua loja, a única que eu conheço, de referência, na minha cabeça, é uma loja linda. Até então, quando você passa... Uma dessa parte é. É verdade mesmo, assim. É verdade mesmo. E algumas que a gente conhece, que a gente passa na frente, na região central, em outras cidades, é uma loja feia. Ela tem uma aparência feia, assim. Ela parece uma loja suja, de sujeira mesmo. Uma coisa feia, assim. Uma coisa bonita, elegante, glamour. Então, e o seu business, a tua loja, as demais que estão seguindo essa linha, tem muito isso de embelezar, de mostrar isso com glamour, essas coisas, assim. É porque, na verdade, assim, já é uma coisa que gera um tabu muito grande. Se você chega na porta de uma loja que você não se sente bem, que você tem essa sensação que você falou, um lugar escuro, sujo, você não entra, você não compra, você não tem nem curiosidade de ver o que tem lá dentro. Então, quando você entra numa loja bem iluminada, bem cuidada, tudo limpinho. O bacana é que é um shopping, assim, né? É, o ponto, ele é um ponto um pouco mais restrito. Então, assim, a pessoa não precisa ter vergonha de que, ah, se tiver um conhecido meu passando na rua, eu tô entrando na loja. Não, você tá entrando dentro de uma galeria. O que tem dentro da galeria é outra conversa. E bacana, legal isso, assim. É, então as pessoas vão se sentindo mais à vontade. Tem cliente que entra e sai, conversa, para na porta, dá oi, para na rua. E esse mecanismo girando dessa maneira é uma coisa muito interessante, porque as pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão procurando uma coisa diferente. E, querendo ou não, o sexo é super importante. E, ao mesmo tempo, por ser um shopping é uma coisa mais aberta, assim, é tão... É, porque o shopping é um lugar público, né? Privado, aberto, público. Porque é uma coisa tão pública, assim, então, ó, tá aí, tá à disposição, não é segredo, não estamos escondidos. O negócio, a gente acha muito bacana. É, porque quando é escondido, é a sensação de que você tá fazendo alguma coisa errada. E é essa imagem que a gente tenta tirar do sex shop. Não é errado. Não é errado. Então, tem que ser um pouco mais aberto. Você tem que guardar o seu cliente que tá lá dentro, mas, assim, pode ser um pouquinho mais aberto, bem iluminado, com coisas de bom gosto, que a pessoa sinta vontade de estar lá dentro e sinta vontade de consumir, consequentemente, né? E, assim, quais serviços que vocês... que serviços que vocês prestam lá? Então, tem o chá de lingerie, que daí, geralmente, a turminha é um pouquinho mais restrita, no máximo 20 meninas. Eles ligam, vai aparecer, depois vai aparecer aqui o site de vocês aqui. Eles ligam, mandam e-mail, como que funciona? Isso, pode entrar no site. Lá no site tem o nosso endereço, telefone, página do Facebook, do Instagram, tem tudo. Só entrar em contato, a gente vê a disponibilidade da agenda, porque agora eu já tenho coisa até dezembro. Que legal, porque é algo diferencial, né? É, porque assim, você nunca escuta alguém chegar e falar bem assim, nossa, eu fui no aniversário numa sex shop. Não tem. Ou nesse chá de... Chá de lingerie, chá de panela, fiz um coffee break numa sex shop. É diferente. Então, as pessoas estão procurando esse diferencial. E, como você falou, você já passou por fora, você já viu, o espaço é lindo. Um dia eu vou entrar lá, eu vou poder falar no programa, fui lá, conheci, é realmente bacana. Espero que vá mesmo. O espaço é lindo, aconchegante. Hoje eu vou falar perto, né? É muito divertido. E daí tem com a palestrante, né? Tem também a parte de consultoria íntima, que daí é... Ah, eu tenho um problema que eu não consigo chegar no orgasmo, eu não sinto prazer. Daí a consultora vai lá, conversa com ela, vê qual que é o problema dela, explica o que tá acontecendo. Mais ou menos o que a gente faz no atendimento, ela faz especializado apenas pra ela. E daí tem o book sensual e erótico também, que ele é em formato de revista, uma revista VIP que a gente faz. Com poses sensuais da nossa cliente. Ele é lindo, fica show de bola. E são coisas diferenciais, assim, que você nem imagina que possa ter, que acontece. A mulher gosta de ser vista como bonita, sendo bonita, sendo o que ela é. Então ter isso, ter esse registro, eu acho muito importante. É porque assim, quando a mulher não se sente bonita, não se sente bem, não se sente desejada, ela mesma começa a ficar mal, ela, sabe, ela começa, sei lá, não digo uma depressão, assim, mas ela começa a se ver de uma maneira diferente. Então se ela se sente bonita, se ela se sente desejada, se ela faz um book desse pra presentear o marido, que fica lindo, é super legal. Se ela vai lá e consegue falar do problema dela, porque às vezes ela não consegue se abrir pra uma amiga. Então é isso que eu ia perguntar, porque às vezes vai falar pra uma, tá, tem um amigo, tudo bem, mas às vezes é muito íntimo, assim, as pessoas... É, as pessoas às vezes não conseguem falar. E tem maldade também, né, você sabe que tem maldade, você acha que confia em mim e não confia na pessoa. Você conta pra ela uma coisa, a pessoa que você acha que é tua amiga, você confia e ela vai contar pro mundo inteiro. De repente não, com você, que é uma desconhecida pra ela, não vai ter, você não vai sair. Ela se sente mais à vontade em falar e também tem muita questão da ética. Eu sou o tipo de pessoa, assim, fazem seis anos que eu tô nessa área, eu tenho clientes fixos que vão lá uma vez por mês, comprar uma coisinha diferente, às vezes é só passar pra dar um oi. Só que se eu encontrar com elas na rua, eu só cumprimento se elas me cumprimentarem. Que é bacana isso, né? Porque as pessoas, elas ficam com medo, às vezes elas se sentem bem, querem, né, mas elas ficam com medo do que os outros vão pensar. Então... Até você lá com a camisa, você quer ver a mulher aqui, ô, querida, tudo bem? Olha o seu, que comenda chegou lá. Pega, imagina, no meio da rua. Mas é bacana nesse sentido. E essa ideia do crescimento, assim, é uma área que você vê que vai crescer, continua crescendo. As novelas estão muito pra essa linha de criar e quebrar esses tabus. Como que você vê isso? Antes de entrar nessa parte, nessa parte, deve estar pensando o que são essas coisas. É, na verdade, assim, o mercado erótico tá crescendo mesmo. Desde 2009, tá alavancando, ano após ano, cresce em média, 20% ao ano. Como nós estamos entrando no mercado com vários produtos e serviços diferentes, também ajuda a alavancar as vendas. E a questão do consumo, que a mulher, como eu falei pra você, 64% das que consomem são mulheres. E desses 64%, 85% são as casadas. Então as pessoas estão procurando um diferencial, estão gostando. Às vezes comenta com uma amiga, amiga também vai na loja, faz um curso, já compra um produto. E assim vai passando de uma pra outra. Uma pergunta na cabeça pra te perguntar, faz quase uns 10 minutos. A questão da venda que vocês fazem na casa do cliente. Ah, tem também. Porque às vezes acontece, nem por ter vergonha, às vezes não tem tempo realmente, porque esse dia a dia é uma loucura. Então você tem isso, porque às vezes ela quer conhecer as coisas, mas não tem tempo de ir, ela tem vergonha. Às vezes tem um pouco mais de sigilo. Como que funciona isso? É, entra também a questão da pessoa não ter tempo de ir à loja. Então a gente disponibiliza uma pessoa que leva os produtos. Ela fala mais ou menos o que ela quer, entra no site, dá uma olhadinha. A pessoa vai até a casa dela, mostra como é que funciona, como é que não funciona, pra que serve. Então ela já se sente mais à vontade. Tem a questão da vergonha de não ter tempo. E também a questão que tem pessoas que não querem que os outros saibam. Ainda tem aquele tabu, aquele negócio, eu quero, mas eu não quero. Então tem uma pessoa que é especializada, que vai, atende, como se estivesse na loja. Leva tudo o que ela precisa. Isso é bacana, assim. Ver um nível de confiança que você tem que ter com o seu cliente, né? Pra você abrir a porta da tua casa. Você fazer isso pra pessoal do Avon, do Tapuera, do Yurkut, agora. Do Sack Shop. E é bacana isso, você pensar nesse sentido, porque hoje o mercado é muito competitivo, em todas as áreas, todos os ramos. E o que você faz é bacana que você está se reinventando. Então além de você começar, a gente pôr pontuar tudo o que você faz na sua empresa, você está revolucionando a forma de se comercializar. Então você pegou um negócio, que a priori era muito mal visto, mal quisto, porque até você comentou uma vez, né? Na cabine erótica do Sack Shop. Daí vindo de São Paulo pra cá, na BR, eu vi lá. Sack Shop, assim, temos cabine, assim, de nossa, lembrei da Camila e tal. Então é bacana isso. Tão poucos negócios que a gente consegue realmente mudar a cara do negócio. Quando você olhar daqui a 10, 15 anos pra trás, poxa vida, participa dessa mudança. Porque é uma constante, é essa mudança de você conhecer o corpo, de curtir mais nesse sentido, né? Nossa, e é uma conquista extraordinária. Porque eu tenho cliente de 18 a 80 anos, eu tenho um casal de velhinhos que eu sou apaixonado por eles. Isso que eu ia te perguntar, tem a maior existência de idade? Não, todo mundo não. Tem idade, não tem idade e tal. Não, todo mundo não tem. E tem esse casal que eu sou apaixonado por eles, porque o cuidado que um tem com o prazer do outro é de deixar você babando. Você fica... O amor ainda tem solução. É, resiste aí nesse troço aí. E esses produtos, o que são essas coisas engraçadas? Então, aqui eu trouxe pra você, primeiro a lingerie. Essa aqui é uma lingerie importada, ela é uma linha californiana. E você trabalha com, pô, nacional importada. Nacional importada, em todas as áreas. Gés, cosméticos, lingerie, vibradores. E uma coisa que eu achei super interessante frisar hoje pra você é que nem assim, essa aqui é um tamanho único. Vamos dizer assim, é um tamanho padrão. Só que nós trabalhamos com plus size. É isso que eu ia te perguntar, porque eu recebi aqui, nos programas anteriores, a Misa Brasil Plus Size. E a flor de cidade que ela tem de ultra roupa, essas coisas, de tratamento. É bacana, sabe? Não, a sex shop da mulher, ela trabalha com plus size em todas. É interessante isso. Isso. Na questão importada, um espartilho, uma camisola, uma calcinha, uma cinta liga, tudo é do pé ao extra. Porque ela me disse que a mulher também, de cima do pé, ela também quer se sentir bonita. Claro, não existe um padrão. Eu não posso dizer o que é e o que não é bonito. Até porque esse tamanho único aqui é engraçado, né? Daí eu te perguntei, porque depois de vocês verem o produto aqui, a mulher não tem mamilo. Por que às vezes não tem essas coisas, não tem mamilo? É que na verdade, é pro produto não ficar uma coisa muito forte, muito... Mas é bem interessante. Daí tem a parte de cosmética, né? Que entra aqui, a velinha. Essa velinha aqui, ela é um produto muito interessante. Ela é uma vela de massagem. Essa vela, você acende, conforme ela vai derretendo, ela vira um óleo. Então você vai derramando no corpo da pessoa, vai massageando e é comestível. Vai queimar a pessoa? Não queima. Esses são os tabus, cara. Então, é... Não vai queimar a pessoa? É, sim. Então, sabe, você fica naquela, mas será? Não, ela não queima. Vai dar uma tosse pressão alimentar, não vou morrer, se eu não, se eu não, se eu não. Muito importante. Todos os produtos têm que ser liberados pelo Anvisa. É isso que a gente perguntar, como que é? Porque assim, pô, falando, mas em... Até vela beijar, viu, né? Interessante isso. Mas você não vai queimar? Não, não queima. A instrução de como usar também é muito importante. Não sei se nesse caso, tem instrução de uso. Na verdade, todos vêm escrito assim, aplicar uma quantidade X no corpo e massagear. Não diz aonde, porquê, nem como, nem quando. Então, por isso, dou atendimento consultivo. Eu tenho que te explicar pra que serve e o que você vai fazer com aquele produto. E até entender, né? Porque esse negócio de virar óleo aí, o negócio de queimar. Porque até você vê, nesse sentido, vê nos filmes esse negócio de vela, mas você vê a pessoa tipo, ai, 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 essas coisas assim, doendo assim. Mas é que, geralmente, o grupo BDSM, que usa velas, quem pratica o sado, que daí tem as amarras, as algemas, as velas, mas é uma vela diferente. Essa vela é uma consequência dessa prática. É tipo algo mais, algo mais light. É, mas é um 50 tons de cinza. É um 50 tons de cinza. Os 50 tons de cinza, minha opinião, eu vejo ele como o conto de fadas do século XXI. A menininha da faculdade virgem conheceu um cara lindo, maravilhoso, milionário, e o cara apresentou um mundo diferente pra ela. Então, assim, é uma coisa light que vão trazendo consequências. Essa vela foi uma das consequências. Foi interessante o que mais tem. Daí tem aqui um excitante. Esse aqui, ele é um excitante unissex. Espirra tanto no pênis quanto no clitóris. Ele dá uma leve sensação de inchaço. É que esse troço de ficar espirando, assim, meu Deus. Nessas áreas tão, meu Deus, tão cuidados. Tem que cuidar tanto, assim, cara. É por isso que você tem que conhecer o produto e a loja que você consome. Todos os produtos que nós trabalhamos, eu acho que o mais novo, assim, deve ter uns seis anos. Então, assim, são produtos de qualidade que nunca trouxeram problemas em nenhum dos meus clientes. A pessoa usou a velhinha lá e morreu queimada. É, Deus do meu. Eu nunca vi isso. E daí, esse aqui, ele aumenta a excitação. Então, ele é unissex. Daí, eu trouxe aqui também o orgasme, que o orgasme, ele é um gel que a mulher aplica no ponto G. Ele é muito bom pra quem tá entrando ou já tem a menopausa, porque ele mexe com a libido, aumenta a excitação e ele ajuda a intensificar o orgasme. Ele fica mais duradouro e mais forte. Esse aqui, ele é muito bom pra quem tá na menopausa. A mulher vai perdendo a libido, vai perdendo a lubrificação. Então, tudo você tem que ir com cuidado, né? Pra... Daí, tem o vibration, que o vibration, ele é um vibrador líquido. Caramba! Muito engraçado isso. Você nem imagina que existe, né, cara? Tipo, o vibrador, você tem aquela visão, aquele negócio puro. Você pensa que ele... É. E vê um líquido. E esse daqui é o líquido. Você passa no clitóris e nos lábios, ele dá a sensação de uma pulsação. E essa pulsação vira uma vibração, pra ajudar a estimular o orgasmo também. Essa é uma opção comestível que aquece. Mas tem um pouquinho mais fraquinhos, que não são comestíveis, os que não aquecem. Esse caso comestível é muito engraçado, né, cara? E o gel térmico. Esse daqui eu acho que é um dos mais conhecidos, que é um gel que você pode passar em qualquer área do corpo, não tem problema. Ele aquece conforme a respiração no local e daí ele é comestível também. Eu pensei que ia usar no inverno, pra morrer de frio você passa pra aquecer. É muito legal. E daí por último eu trouxe o WeVibe. O WeVibe, vamos dizer que ele é um dos meus bebês. Será que eu tiro aqui mesmo? É melhor. É, por isso que eu tô puxando pra cá. O WeVibe é como se ele fosse um dos meus bebês, vamos dizer assim. Ele é um vibrador pro casal, que a mulher penetra no canal vaginal e aqui ele abraça clitóris. Ele encaixa. Só que qual que é o diferencial dele? Quando ele encaixa, ele fica no espacinho dele e não atrapalha. Então o parceiro consegue penetrar e ele não atrapalha. Conseguiu entender? Consegui. Daí ele tem seis níveis de vibração, é recarregável na tomada. Ah, ele é recarregável? Ele é recarregável. Aqui, você coloca aqui o carregador. Nossa, sim. Não precisa ser uma borracha, cara. Nossa. Daí tem uma linha alemã que nós estamos trabalhando agora também, que é a linha Ovo, que daí são... Ele é um lançamento no mercado que chamou muito a atenção, porque além dele ser resistente à água, poder usar no chuveiro e tudo mais... Não tem esses grandes acidentes de chuveiro por ser elétrico? Na verdade, nós não recomendamos o uso no chuveiro, porque muitos não são a prova d'água. Mas essa linha alemã, ela veio com esse diferencial. Você pode usar ele no chuveiro, não tem problema nenhum. E qualquer problema que você tenha na máquina, eles te dão 15 anos de garantia. Caramba! Então, assim, a vibração não está funcionando, às vezes estragou o carregador e não está... Você pode mandar o produto que a gente manda para eles e manda um novo. Não tem essa de arrumar, eles mandam um novo. Eu queria te perguntar, porque geralmente o produto nacional é mais caro do que os importados. Nesse business também é assim? Não. Não, geralmente não tem essa diferenciação. É mais porque... E novidades? Porque eu sei que tem uma feira... Tem a Erotic Fair. Porque eu vejo que a gente tem uma feira que sempre tem essas novidades, assim. Então, tem bastante feira, ou só tem essa? Como que funciona as atualizações? Essa é uma das maiores. Essa é uma das maiores. Mas, às vezes, tem algumas coisinhas, assim, mais restritas, mais... E um contato que a gente tem muito grande é com o fornecedor. Porque, como são importadoras, eles veem o que tem de novidade lá fora, trazem para o Brasil e daí vão revendendo para nós. Então, assim, a gente tem um nicho de mercado, bastante coisa diferente. A nacional, ela... Eu não vejo uma grande diferença de valor. A qualidade é bem parecida. É isso que eu ia te perguntar nesse sentido. Vale muito a pena. Bacana. Então, te agradecer por participar do programa. Muito obrigado. A gente sabe como é difícil estar aqui agora, você deixou a hora com a tua sócia. Muito obrigado por participar. E é bacana, assim. Venha mais vezes, porque são coisas assim que a gente tem essa curiosidade de saber como que funciona. Às vezes, pensa, pô, será que é bacana abordar esse tema ou não? Porque ainda tem esse tabu ainda, esse tema. Ah, não sei bem. Tem o que pode falar. Você se perguntou, ele diz, eu posso falar tais, tais coisas lá? Não, se não pudesse, te coloca o pi, mas, né? Tem esse cuidado. É bacana isso que você tem no teu negócio. Esse cuidado que você tem, esse tratamento de admirável. É que, na verdade, não é só o cuidado, é o carinho. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto... Eu gosto quando uma cliente chega lá na loja e fala, ah, é meu aniversário de casamento, mês que vem eu quero fazer uma coisa diferente. E depois ela volta e fala, deu certo. Nossa, pra mim é extremamente gratificante. Olha que bacana. Te agradecer. Muito obrigado. Obrigada. E eu fico por aqui. Você fica comigo em bus. Até semana que vem. Abraço. E eu fico por aqui. 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 Eu fico por aqui. E eu fico por aqui. E eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto